Olá, bem-vindo ao Portal do Aluno. Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar acompanhando as atividades disponibilizadas pelos professores. Lembrando sempre de estar verificando as suas notificações. Aqui podem estar notificadas aulas ao vivo, atividades, dentre outras informações. Vamos lá, para acessar atividades, basta vir no menu esquerdo, no menu atividades. Ao acessar a página de atividades, o sistema irá listar as atividades disponíveis, mas vocês também podem localizar as atividades desejadas selecionando os filtros de busca. Analisando as atividades disponíveis, sempre atentem para a data de início e fim. Estas datas determinarão se esta atividade ainda não está disponível ou se o prazo de encerramento já foi atingido. Quando uma atividade estiver disponível, ela terá esse botão em formato de olho, que ao passar o mouse em cima, tem o texto visualizar a atividade. Pronto, está aberta a nossa atividade. Vamos analisar essa tela. Aqui eu tenho o título da atividade, a turma, a disciplina, as datas de disponibilidade, um enunciado, quem criou essa atividade e a data. Descendo a rolagem, eu identifico os arquivos que foram disponibilizados pelo professor, caso hajam. Lembrando que no sistema servo, as atividades podem ter três tipos de resposta. Quem determinará qual tipo de resposta você deve seguir, será o professor que criou a atividade. Nesta atividade, você poderá responder através de texto e enviando arquivos. Você poderá acompanhar as respostas, tanto suas como do professor, na listagem de respostas. Ao um professor enviar uma resposta, você poderá estar acompanhando através das notificações. Bem simples, né? Essa função vem para contribuir na interação entre você e seu professor no âmbito digital. Bons estudos!